Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Hoje, iremos testar o Panda Cloud Antivírus versão 1.5. Eu já fiz a instalação prévia deste software, como vocês podem ver aqui. Mantive as configurações padrão e, como sempre, nada foi alterado. As principais melhorias desta nova versão são a sua nova interface, o aumento da velocidade de escaneamento, redução do consumo de recursos da CPU, a presença de um monitor de atividade que mostra os arquivos escaneados e também as últimas ameaças detectadas, e foi corrigido também um erro que impedia a abertura da interface do usuário deste software e a presença do seu ícone na barra de tarefas logo após a inicialização. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. Estes três serviços ativos aqui pertencem ao Panda. Consumo em torno de 15 MB de memória RAM. Tenho aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Observem que o Panda coloca esta barra de ferramentas, barra de segurança. Bem, este primeiro link já foi bloqueado pelo filtro de internet do Panda. Vamos lá. 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 Este foi detectado. Este foi bloqueado pelo filtro de internet do Panda. Este foi detectado. Este site está fora do ar. Este foi bloqueado pelo filtro de internet. Este também foi bloqueado. Este foi bloqueado pelo filtro. Este está presente agora na memória RAM. Estes dois arquivos de malware. Este foi bloqueado pelo filtro de internet. Neste caso aqui, vou tentar acessar a página. Observem que, mesmo assim, ele impede que eu realize o download. Este também foi bloqueado. E aí E este também foi bloqueado pelo filtro de internet. Este link está fora do ar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E este foi detectado. Vou agora fazer um escaneamento completo do computador com o Panda Cloud Antivírus. E retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Panda foram detectadas e neutralizadas quatro ameaças. Vou agora fazer a limpeza dos arquivos temporários. Com o CCleaner. Com o CCleaner. Com o CCleaner. Vou agora reinicializar o computador. E volto com os resultados da análise do malware bytes. Ao final do escaneamento do malware bytes, foram encontrados dois objetos infectados. O que nós vamos. Trojaner. Coat. Trojaner. Death MATT effective. Trojaner. Tojaner. eliminar essas ameaças agora, ok. Vou agora fazer um escaneamento com o Hitman Pro e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, foi encontrado um arquivo de nitrojan presente na pasta de arquivos temporários da internet. O arquivo está sendo removido agora. Ok. Bem, agora vou fazer o escaneamento com o Super Antispyware e também com o Norton Power Razer. Retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Super Antispyware, nada foi encontrado. E ao final do Norton Power Razer, também nada foi encontrado. Vou agora fazer um escaneamento com o TDSS Killer e com a ferramenta Gemer e já retorno com os resultados. Bem, ao final do escaneamento do TDSS Killer, nada foi encontrado. E ao final do escaneamento do Gemer, também nada foi encontrado. Bem, minhas palavras finais sobre o Panda Cloud Antivírus Free versão 1.5. é um software que pode ser instalado rapidamente. Ele possui um excelente filtro de internet, como nós vimos no teste, e eu não percebi nenhuma lentidão no sistema. E possui também uma ótima capacidade de detecção de ameaças. Porém, como ele é baseado na tecnologia cloud, requer uma constante conexão com a internet. Bem, era isto por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog, seumicroseguro.com O meu canal no YouTube e o meu Twitter é VictorH2007 Muito obrigado pela assistência desse vídeo e até a próxima! Eu vou fazer agora! e aí E aí E aí